Imagine descobrir uma forma de transformar ligação em dinheiro, aplicando um método com apenas 8 passos que vai te fazer criar uma mina de ouro com o seu telefone. Isso te ajudaria? Em plano de 2023, o ano da tecnologia, pode parecer ultrapassado utilizar ligações por telefone. E eu até entendo que você pense assim. O problema é que os meus clientes não pensam dessa forma. Você acreditando ou não, a venda pelo telefone segue viva e extremamente lucrativa. E se você quer explorar essa lacuna, então se prepara, pois aqui vão 8 técnicas infalíveis para você vender pelo telefone e que vão te colocar na frente da maioria dos teus concorrentes. Antes de ir direto para a técnica, você precisa entender o porquê e como funcionam as vendas pelo telefone. E o motivo central pelo qual fazer vendas por telefone é tão eficiente? Uma palavrinha chamada emoção. A voz humana carrega emoção, conexão, acima de tudo, persuasão. E como sabemos, a emoção é a alma do negócio quando o assunto é comprar. A maioria das pessoas não compra por um motivo racional, e sim por um motivo emocional. Elas querem resolver uma dor, se livrar de uma frustração, resolver um grande problema que está deixando ela efetivamente preocupada. E nesse caso, o telefone será a sua principal arma. Enquanto um texto é composto apenas por palavras, em uma chamada, o tom da sua voz pode ser responsável por até 38% da sua comunicação, superando até mesmo a própria mensagem, segundo a pesquisa de Albert Mirabin. Consegue enxergar essa sacada? O poder do telefone não está no aparelho, mas na voz, por trás dele. Uma voz que, bem treinada, tem o poder de transformar interessados em compradores fiéis. E agora que você entendeu isso, vamos para as técnicas. Primeira técnica, conexão imediata, também conhecida como Rapport. Ao iniciar a ligação, o desafio não é apenas ser atendido, mas sim criar uma conexão e manter a pessoa interessada do outro lado da linha. E para isso, nada mais eficiente do que usar uma ferramenta chamada Rapport. Mas Thiago, afinal, o que é Rapport? Rapport vem de uma palavra francês que significa aproximação. Rapport significa você usar estratégias para quebrar o gelo, para se tornar mais próximo, para passar confiança, para fazer com que o cliente se interesse em te ouvir e queira continuar na ligação. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem tentando fazer Rapport? O primeiro é fingir proximidade. Cara, não chama o seu cliente de idiota. Faça Rapport, mas faça de maneira sutil, sem parecer que você já conhecia a pessoa, porque no final você só vai irritar. O segundo erro é tentar oferecer direto o seu produto. Lembra, o teu cliente não está esperando uma oferta. O seu desafio agora não é oferecer o seu produto. O seu desafio é conseguir 15 segundos da atenção dele. Aí sim você vai se preparar para levar ele para um próximo passo, onde finalmente você vai abordar o tema do seu produto. Seu desafio não é fazer uma venda. Seu desafio é criar conexão, atrair atenção e preparar o cliente para o próximo passo, onde finalmente você vai poder falar de produto. Como eu gosto de fazer Rapport? Antes de mais nada, eu ligo para o cliente e pergunto. Te peguei num bom momento? Assim eu estou mostrando que eu estou preocupado com ele. Eu gosto de falar muitas vezes o nome do cliente. Só as pessoas que te conhecem te chamam pelo nome. Terceiro, eu tento ser leve. Eu tento falar de assuntos descontraídos, usando o tom da minha voz lá em cima, mostrando felicidade, mostrando que eu estou efetivamente preocupado com a pessoa do outro lado da linha. Segunda técnica, utilizar um script. Imagine você ter na sua mão um passo a passo, com as palavras corretas, com a entonação certa, na maneira como você começa a ligação, que perguntas você faz e de que maneira você quebra o gelo com o seu cliente. Isso não apenas tiraria o peso do que dizer a seguir, mas também te dá confiança, uma vez que você tem uma estrutura que você sabe que funciona. É exatamente para isso que serve um script de ligação. Ao dominá-lo, ele é um guia estratégico, te mostrando como você faz a cada pausa, a cada pergunta, a cada interação. Um bom script de ligação te dá uma abordagem focada e clara, onde você sabe exatamente como conduzir a chamada, como se preparar, que perguntas fazer, onde pausar e até mesmo como mudar a entonação da sua voz no momento correto. Agora, como eu faço um bom script? Muito importante, vou botar um desafio aqui. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu script pessoal, que eu uso para fazer as minhas ligações frias, que no primeiro ano da Growth Machine me fez saturar 1 milhão e 200. Agora é o seguinte, um bom script de ligação, ele é composto de quatro partes. Primeiro, tem que ter uma boa introdução, a maneira como você começa a ligação e como você se prepara para fazer a chamada. Segundo ponto, ele tem que ter perguntas de qualificação. De que maneira você qualifica para saber se está na frente de um prospect que realmente tem chance de comprar? Terceiro, de que maneira você registra as informações? E quarto e último, como você passa o bastão para o teu time de vendas? Se hoje você tem especialização de função dentro da tua estrutura, você vai ter um SDR fazendo a primeira ligação e um vendedor fechando a venda. Essa passagem de bastão é fundamental que a informação não seja perdida e que no próximo passo a experiência seja tão bom quanto foi nesse primeiro passo onde tudo começou. O que não pode faltar num bom script de ligação? Quais são as perguntas iniciais? De que maneira eu faço a abordagem e a sondagem? Quais são as perguntas situacionais indispensáveis no meu negócio? Que tipo de pergunta de problema eu vou fazer? E por último, como eu crio autoridade para o próximo passo ao passar o bastão para o time de vendas? Um erro muito comum que acontece no script de ligação é querer definir em detalhes o que vai ser dito. O script funciona como um norte, como um guia do que o SDR ou o vendedor vai executar durante a ligação. Outro ponto é um script que robotiza a chamada, que transforma o SDR num operador de telemarketing. Não vá por essa linha porque ele simplesmente não vai funcionar. O teu vendedor tem que conhecer tão bem o script ao ponto de ele ser capaz de executar o script mesmo sem ter o script na frente. Terceira técnica, faça perguntas. Fazer pergunta da maneira correta, transforma uma conversa de vendas de uma conversa superficial para uma interpretação profunda do real cenário e do que precisa ser modificado. Quando você faz pergunta, deixa de ser o que você afirma e passa a ser a dor e a necessidade do teu cliente. Eu sei que eu fiz uma boa pergunta quando eu escuto uma respiração profunda acontecendo do outro lado da linha. Enquanto você não achar o problema real ou o ponto que está deixando o seu cliente insatisfeito, infeliz ou que ele precisa modificar, dificilmente você consegue vender pelo telefone. Então faça perguntas e mais do que perguntas, faça o cliente refletir e se interrogar sobre o seu negócio para mudar o teu livro de consciência mostrando que de fato ele precisa mudar. A revista Psicologia Today afirma que fazer perguntas pode levar a revelações profundas, criando uma maior compreensão entre as partes. Quarta técnica, seja humilde e peça permissão. Há um versículo bíblico que diz, antes da honra vem a humildade. Esse versículo nos lembra que é importante a gente se manter humilde dentro das nossas interações. Em vendas, a humildade não é apenas uma virtude, mas uma poderosa ferramenta de vendas. Ao se posicionar de maneira humilde, você está mais apto a escutar genuinamente o seu cliente. Ao se posicionar de maneira humilde, entender as suas necessidades e adaptar a sua abordagem. Ao adotar essa abordagem, você mostra respeito ao tempo do cliente. Isso faz com que ele esteja mais aberto a te ouvir e até valorize mais o que você está falando. A simples cortesia pode ser a diferença entre o cliente topar te ouvir ou simplesmente terminar a ligação. Exemplo prático, será que eu poderia ter alguns minutos da sua atenção para te explicar como a minha empresa pode ajudar a sua a ser mais eficiente? O que você fez? Você foi humilde, você pediu autorização para poder avançar. Quinta técnica, crie valor rapidamente. O maior investidor da história, o Warren Buffett, fala, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Lembra, você está interrompendo o dia do teu cliente, você está fazendo uma ligação de algo que ele não pediu. Você tem que gerar valor, você tem que criar insights, você tem que mostrar para o cliente que você sabe algo que ele ainda não sabe e que no próximo passo você tem potencial para transformar a vida dele. Se você não gerar valor durante a sua ligação de prospecção, durante a sua ligação de vendas, dificilmente você vai conseguir fechar uma venda. Quando o vendedor está gerando valor na ligação, ele fica muito semelhante a um médico. Mais do que oferecer um remédio, ele está preocupado, primeiro, em diagnosticar o cenário. Ele faz perguntas relevantes, ouvindo a todo momento e trazendo insights e informações poderosas que o cliente até então não possuía, mostrando que o cliente pode ter uma vida muito melhor uma vez que eles trabalham junto. E como é que eu sei, Tiago, se eu estou gerando valor ou não? Se no final da ligação o cliente sair sabendo mais do que sabia antes do início dela, é um sinal que você está fazendo um excelente trabalho. Uma tentação muito comum em vendas é ficar falando sobre si. É falar da sua empresa, falar de quanto tempo você está no mercado, de que certificação você possui. Cara, o cliente não quer saber de você. O cliente quer saber como é que ele resolve a vida dele, como ele resolve o problema dele. O que você tem que lembrar? A tua empresa, o teu produto, a tua solução, é um pequeno pedaço de uma história muito maior chamado sucesso do cliente. Então, para de focar em você e fale apenas aquilo que o cliente precisa saber de como você pode transformar a vida dele em algo muito melhor. Sétima técnica. Adapte a sua linguagem. Um bom vendedor consegue rapidamente entender a linguagem do cliente e falar no mesmo nível que ele. Não adianta você vir com jargão técnico, com sigla, com termos específicos que o seu cliente não consegue compreender. No lugar disso, tente entender quais palavras o seu cliente utiliza, de que maneira ele fala. Ele fala de uma maneira um pouco mais técnica ou de uma maneira um pouco mais leiga. Você tem que falar do mesmo padrão de linguagem que o seu cliente. Por quê? Quando você fala de maneira técnica, você vai simplesmente criar objeção. Putz, eu não preciso disso ou não estou nem entendendo o que esse cara fala. E ao mesmo tempo, se você vende para um mercado que é um pouco mais técnico, se você falar de maneira muito simples, ele pode achar que a sua empresa não tem propriedade para resolver o problema a qual ele está buscando uma solução. Oitava e último. Use prova social. Já ouviu dizer que uma imagem vale mais do que mil palavras? Muito melhor do que você falar o que você faz, é você mostrar o que você já fez. É você trazer um exemplo. É você citar um concorrente desse cliente que você está falando agora no telefone, que teve um grande ganho. Então, no lugar de você falar, ah, eu sou uma empresa que faz tal coisa, eu sou uma empresa que ajudei o seu principal concorrente a aumentar em 40% a sua rentabilidade. É muito mais forte você falar sobre o que você já fez, do que você falar sobre quem você é ou do que você faz. Pensa. Prova social é uma das ferramentas mais poderosas em vendas. Além dela tangibilizar o resultado que você entrega, ela tira a objeção do Será que isso funciona? Será que eu vou ter retorno? Será que é para o meu negócio? Eu aposto que essas oito técnicas de vendas te permitem sair na frente 99% das pessoas, mas de nada adianta a teoria sem a prática. Esse vídeo é apenas uma minúscula pontinha no iceberg, mas a única maneira de você descobrir o restante dele é indo para a prática. Então, se você quer se tornar um vendedor de elite e receber mais vídeos como esse, se inscreve agora no canal, marca no sininho para você ser notificado. Para o topo.